Música Você vai ouvir nesta gravação exclusiva A eternização do efeito mais espetacular e extraordinário da história do homem No ar, teve rap nacional Siga pra mim porque quero contar com vocês até o fim E poder olhar os seus olhos e saber quem é, quem é você Eu quero ver que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é, quem é, quem é você Eu quero ver que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Iludida com o que vê na TV Quem é, em Iludida com o que vê na TV Em thoughts e curtis Dis pra mim projectile desse saizinho foda-se entra logo, morreu Tome-o de basta, ferim do ato, refugiu isso Um palquinho de bumbum de falsão Muitos choram Certo no colírio Até retoram A gente pode nocar Olha os auditores Que a descarregada Quando vêem o teste da foto É mesmo ódio que o colar É que chega a raiz Usar o pretendo é doir E abrir nossa mente Música é música, concordo Mas não vou exigir Filho da puta Todos que não passaram Nem irão do meu estilo Para que ela de fazer lado partido Agora eu digo Quem é você? Quero ver Que olha no espelho e não se vê Melodido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é? Quem é você? Quero ver Que olha no espelho e não se vê Melodido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é? Quem é você? A ladra ou quem acha que tá ganhando Que tá jogando Que tá na frente e mostrando Olha a chora Tudo na vida tem preço Eu admiro a postura de quem é do teto Revene-se os pretos Que não renderam a própria alma Valente e forte guerreiro E desde o verso A água com mil e uma fraga Sobrevivei Na selva te pega mais E sei de barato que é certo É certo Que quer no mundo de raça Vestido Preto, branco, amarelo Pra me deixar Minha costa Minha costa Tá felicizada O teu servidor não vai voltar E o povo volta Por isso eu faço amor Eu canto rápido O meu rap Eu faço louvor E aonde for Tem estrelato Sem dinheiro Tem as bandeiras Pro mundo inteiro Outro pra se controlar Tem estrelato Já se sacou mal Dois e tal Apenas um portal No final Alguns da vida Quero saber Seu ataque Quem é você Quero ver Que olha do espelho E não se vê Quero ver Iludidos com o que vê Na TV Quem é Quem é Quem é Você Vai pra cima Essa eu vou por no YouTube Eu quero ver todo mundo Com a mão pra cima E embaixo Todo mundo com a mão pra cima Vão pra cima Quem é Você Que olha do espelho E não se vê Iludido com o que vê Na TV Quem é Vão pra cima Vão pra cima Você Que olha do espelho E não se vê Iludido com o que vê Na TV Quem é Quem é Quem é Você Segura a bola Não, não Sininho E não é ficção Então o tema Ele vem pra balar o sistema Bate de frente Sem medo Os quatro cantos do país Dão pelo mundo É a mesma fita Realidade cruel Sem conquistar Noito Você não queria mimar E se representar Do sofrimento Do sentimento De roubar os privados Escarcer Aqui é nóis Depois de nóis É nóis do mundo Batendo de frente Com a vaquitela Com os gols do mundo Sempre acusado De fazer apologia O programa da TV Não vai mudar De ideologia Vem Valerio Sou colega Então me senta O óbito de falsidade Pra nós Esse entende Aqui bate Ele sente Proíso Só sorte Sempre bate na porta Quando o bar É forte Cusbido E virando Essa grava Eu sou grito Não deixarei Eu venho a passar Criste Não sei se vai mudar Escura a bola É que ele duvidar A bola que chora Alguém São o país Descendal E para Descendal Se eu venho a ter Descendo a ladeira E não é ficção Então tema Ele vem avalar o sistema Ótimo de frente Semente Descendo a ladeira E não é ficção É o rap que são então tema Quem vem pra falar o sistema Mate de frente sempre Meu cavalo entendido Escrevo, não escrevo, penso, retenso Será que o exemplo deve ser Letras, metóricas, emexo Com frases e notas Travareço certo, impossível Isso foi aquilo, nas ruas, nas favelas Nos ventos, nos presídios, sereia Uma proposta do rap nacional Contestação da discriminação racial Social, então Temos informação, o resto vai falar de nós É porta-voz do ladrão Não interessa, sai da reta, eu tô com pressa De Brasília, aqui só eu O tsunami tá pronto pra guerra Forte aos políticos, voltando do plenário Com barra na cabeça e os dedos da mão decepados Constantemente se formam a corrente De maléficos, torcos, poderosos, andolentes Exploram o sonho dos humildes Que habitam no fogo Pelas acesas, pela alma do filho mais novo Que sem socorro, o crime mesmo vai recabar Depois de entrar no tráfico e atirar em forma militar E pra somar, o preço é muito alto As vezes custa mais que são os viados espalhados no asfalto E não perceba que, infelizmente, há muita treta O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção, então tema Ele vem pra balar o sistema Bate de frente O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção, então tema Ele vem pra balar o sistema Bate de frente E aí Música Não é ficção, não é ficção Forçarem fortunos, graça e calha Direitos pacíficos, vamos adiar o encariclado Que narraram o discípio Que é o número de setão, não funcionou Que é o grupo de serio em São Paulo, depois do atentado Nesse maio 06, o carregado da PM Tá de luto Aqui na arena, lança a sobra, 380 Cruzadinha, glorificião, bala de povo 40 Barata é louco, feminina, não é brincadeira E periferia a roupadinha do sistema Eu vou nascer e sempre serem verdadeira Bote de frente, sem uma ladeira Ele vem descendo a ladeira E não é brinc de sal, então crema Ele vem pra balar o sistema Bote de frente, sem uma ladeira E não é brinc de sal, então crema Ele vem pra balar o sistema Bote de frente, sem uma ladeira Quero dizer antes de mais nada, o corpo é satisfatório pra mim, nessa quarta edição estar aqui pela segunda vez. Eu tava olhando hoje, a gente tava no Recurso das Emas, amigo, o irmão falou pra ele assim, você tá quase se mudando pra Brasília, direto você tá aqui. Ele falou assim, a gente gosta de estar perto da família da gente, vocês sabem a família. Só o sangue bom, só o sangue bom, só o sangue bom, a bala do fernal então, só o sangue bom, só o sangue bom, só o sangue bom, a bala do fernal. Atatá, atatá, quando o tiro do fuzil disparar, não adianta estourar, rezar, 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 quando o tiro do fuzil disparar, não adianta rezar. Até a próxima, a gente trova por aí. E aí E aí E aí